Tá legal, vamos lá, concentra, velocidade, eu sou a velocidade Foi isso aí que eu pensei enquanto eu corria com o Zoom Fly 4 Ó rapaziada, você tá na mão, Nike Zoom Fly 4, tá? Às vezes eu confundo com Vapor Fly, Alpha Fly, Alpha Fly, Alpha Fly, tudo tênis de performance da Nike, olha isso aqui, ó, ó Um bichinho, é duro, cara, é duro, não tem muita flexibilidade aqui nessa sola não Isso é bom ou ruim, Brenda? É bom, porque ele vai te dar mais responsividade Eu não sei se tem essa palavra, acho que não tem, não existe essa palavra, mas ele é um tênis mais responsivo Um tênis com mais resposta, tá? Até o desenho do solado dele, ó, você pode ver que ele é mais reto aqui Depois ele dá uma levantadinha aqui, ele não é um tênis total reto, paralelo com o chão, tá? Ele justamente tem essa parte aqui mais altinha aqui pra te dar aquele impulso pra frente, tá? O que a gente pode falar sobre esse tênis aqui? Aqui, testamos ele na quinta passada, um treino de, não me lembro quantos quilômetros, vou deixar aqui no canto, acho que 16 ou 17 km Até o mirante, subindo o mirante, tava meio acabado nesse dia, não deu pra testar, assim, muito bem Mas deu pra ter uma ideia do que era o tênis, mais ou menos E hoje, a gente fez um treino de tiro com ele, 6 tiros em rampa E dois tiros de costas, correndo de costas com esse carinha aqui Deu pra ter uma ideia, muito legal, uma noção do que é um tênis com placa de carbono Que eu nunca tinha usado um tênis de placa de carbono Acabei vendo uns reviews de fora e aqui do Brasil também Vendo o que a galera fala sobre esse tênis aqui E eu quero começar falando sobre o peso desse cara aqui, tá? Esse é um tênis do tamanho 41, vou deixar as especificações técnicas dele aqui, tá? Mas ele é um tênis do tamanho 41 e ele tá pesando 286 gramas, tá? Do tamanho 41 Cara, é um tênis extremamente pesado? Não É um tênis extremamente leve? Também não Tá, mas pra pegada que ele é, que é performance Eu achei que ele fez um excelente trabalho Ele é um tênis pra quem já quer acostumar com a placa de carbono Porque, como eu falei no Stories quando eu fui lá buscar na Adoni Cara, a placa de carbono tá aí, os melhores do mundo estão usando É a tecnologia do futuro Não vem falar, não vem com essa história de que Ah, é doping, é doping, fica usando a placa de carbono Te joga mais pra frente Cara, se tu não quer nada que te jogue pra frente Não quer que te impulsione Corre descalço, tá? Essa é a minha opinião A tecnologia vai evoluindo A não ser que tenha uma rodinha aqui Tenha um motor, daí eu sou contra Mas, cara, é tecnologia de propulsão De uma coisa Sei lá, é a entressola É tecnologia que eles vão aplicando na entressola do tênis E tu vai performar melhor por causa dessa tecnologia Assim como era antigamente Todo mundo corria de que chute lá Os veiote lá, muito louco Tem outros bichos da antiga lá Olimpíadas, era tudo assim E foi aprimorando Placa de nylon E foi indo Entressola de react Entressola, não sei o que lá E é assim Então essa é a minha opinião sobre isso Tá? Eu acho que não tem nada a ver com doping Cara O doping é se o cara botar num foguete aqui Uma coisa que te jogue Ou tu vai lá e toma alguma coisa pra tu, né Se dopar Eu acho que é isso, tá? E voltando ao peso dele Eu acho que, cara 286 gramas, tá? Não é o tênis mais leve do mundo Mas, cara 50 gramas tu pode perder De gordura Na tua cintura E comprar um tênisinho um pouquinho mais barato Tá? É a minha opinião É muito mais fácil Tu perder gordura do que Por causa de 50 gramas Tu vai performar melhor Ah, meu Deus do céu Nossa, não vou performar bem no meu treino de tiro Porque esse tênis é 50 gramas maior É... É... Mais pesado do que o Vaporfly Ah, cara Meu, dá licença Esse tênis aqui Dá pra tu fazer um treino de tiro forte Fiz hoje lá Muito legal Muito responsivo Dá pra fazer um treino De corrida forte aí na rua Não é um tênis Não é um tênis Daily trainer Ah, vou treinar todo dia com esse tênis Dá pra treinar Nada te impede de treinar Como tu pode pegar e correr descalço Fazer um treino de tiro descalço Nada te impede de fazer essas coisas Claro que existe os tênis específicos pra cada coisa Mas não é todo mundo que tem grana pra comprar Um tênis específico pra cada coisinha, né? Mas A gente teve a oportunidade de testar esse cara E eu acho que é Um baita tênis pra treino forte Tá? Um treino forte Corrida Performance, tá? É... E treino de tiro Cara Animal Animal Tá? Vamos começar a falar do cabedal dele É feito em... Em knit, tá? Que é esse negócio aqui que tá escrito aqui, ó Fly knit Deixa eu ver se dá pra ler ali, ó Fly knit Acho que é assim que se pronuncia Que é essa... Essa... Essa meia É como se fosse uma meia mesmo Tá? No tênis aqui que é muito gostoso de calçar Ele tem tanto essa alça aqui Como essa alça aqui Então é bem facinho de pegar e calçar ele Tá? É... E aqui na frente ele é uma redinha bem respirável O tênis bem respirável Eu acabei de fazer o treino de tiro aqui É úmido pra caramba Tá quente E o tênis tá praticamente sequinho Tá? Porque ele é bem respirável mesmo É... Palmilha Palmilha Eu gosto de palmilha mais firme Essa aqui é um pouquinho... Um pouquinho... É... Mais ou menos Tá meia meia, tá? Mas a Nike tem uma palmilha grossa O que ajuda a calçar Tá? Mas eu gosto de palmilhas mais firmes Mas... É... Eles fazem assim Pra diminuir o peso, né? A parte de dentro aqui É muito confortável Porque eles fizeram essa... Essa espuminha aqui, ó Deixa eu botar bem pertinho da câmera Pra mostrar pra vocês Fizeram essa espuminha aqui, ó Muito gostosa Cara, aqui Aqui no contraforte ele é bem firme Tá? Um contraforte firme Mesmo ele sendo desse... Desse knit aqui Que eles falam aqui Esse tecido aqui Que é uma meia Praticamente uma meia Que fica muito gostoso Fácil de calçar É... Eles botaram essa espuminha aqui Que dá aquela... Aquela pressionada aqui atrás E segura bem o teu calcanhar, né? Não deixando o tênis ficar Meio soltão Eu achei que poderia ter Um pouquinho mais de acolchonamento Aqui nessa parte interna aqui Porque quando a gente amarra Bem forte ele Bem preso Pode ser que Numa corrida longa, assim Eu corri 16, 17 km Não me incomodou Mas pode ser que Uma corrida longa Num logão aí Sei lá 30, 40 km Pode ser que incomode aqui Pode ser que fique apertando Não sei Tem que testar ainda Solita do bicho A sola dele é de React É toda React Com a placa de carbono Aqui no meio E aqui na sola Tem borracha Aqui uma parte de borracha Borracha aqui Borracha aqui E aqui uma parte da... 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 Parte da entressola React A entressola React Foi feita pra dar Tanto a resposta rápida Como o conforto Então ele é um tênis bem confortável Com uma resposta nervosa Por causa da placa de carbono Cara Eu ouvi gente falando Que o Vaporfly E o Alphafly Eles são... São mais responsivos ainda Esse aqui É tipo 50% Do que o Alphafly E o Vaporfly fazem Cara Então Os Vaporfly E o Alphafly Deve ser um bagulho sinistro Né cara Esse aqui eu já achei Muito diferente Claro que eu nunca usei Um tênis de placa de carbono Então pra mim É a primeira reação Mas cara Se esse aqui já é responsivo Imagina um bicho desse Então agora Vamos aos pontos positivos Do Nike Zoomfly 4 Tá Gostei da respirabilidade dele Gostei do cadarço Gosto de cadarço chatinho Já falei pra vocês Assim eu acho que é um cadarço Mais durável E mais firme É... Gostei Da... Desse knit Que essa coisa Eu nunca tinha usado Esse tipo de tênis Com essa tecnologia Que é tipo uma meinha É muito legal Funciona bem melhor Do que a Salomon Ou o Sonic RA Pro 2 Tem uma tentativa de knit Assim uma coisa assim Que é um negocinho Que pode proteger De entrar tanta sujeira Mas não funciona bem não Esse aqui funciona bem melhor Ele fica muito confortável O pé fica bem de travadinho Cara Bem certinho E aqui no toe box Aqui que é esse espaço Da frente Aqui da caixa Os dedos conseguem Ficar tranquilos Não é uma coisa assim Que é bem aberto Nossa Os dedos vão ficar tranquilos E mexe pra tudo Não é um alter É um tênis de performance Mas fica solto Não fica uma coisa assim Tudo apertado ali É... Isso é um ponto positivo também É... Entressola Pláquio de carbono Gostei muito O solo dele O único ponto negativo Que eu achei Talvez seja negativo Ainda teria que testar Como eu falei pra vocês Seria esse... Esse... A falta de uma espuminha Aqui um pouquinho Um pouquinho mais macia Na hora que a gente Amarra bem firme Tem que ver Tá? Mas no mais Muito, muito, muito legal Cara Entende? Muito bacana Gostei muito de ter testado ele E só pra avisar A gente tá testando ele Graças a loja Doni Aqui de Joinville Quem quer acompanhar Segue aí Eu vou deixar o Instagram deles aqui Doni Store É... Tem esse tênis aqui disponível Pelo preço de R$ 999 E... É... A gente tem um código de desconto Tá? Bressan 10 Vou deixar aqui Se for lá Dá esse código de desconto Tem 10% de desconto Lá na loja Tá? Então muito obrigado Loja Doni Pela oportunidade De estar testando ele Tá? A gente não tem obrigação De estar falando nada aqui De... Ah... Tem que falar só bem do tênis Tá? Só lembrando vocês A gente tá... A gente fala O que a gente acha Beleza? Por isso tem os pontos negativos E pontos positivos O preço É... Meio salgadinho Mas é um tênis Com tecnologia de placa de carbono Né? Se tu quer uma tecnologia a mais Quer desenvolver um pouco mais Do teu treino Eu acho que vale a pena Encarar esse bichinho aqui Eu gostei muito, cara Eu vou estar usando esse tênis aqui Direto para os meus treinos de tiro E direto também Nos meus tênis Nos meus treinos Até o mirante Lá quando eu... É mais asfalto Isso que tem que falar também Sempre falo pra vocês Ah... Um tênis que pode ser usado na trilha Esse aqui é um tênis que... Cara... Sempre dá pra usar, né? Mas o seu lado dele Não... Eu não indico pra tu pegar uma trilha Talvez uma trilha bem leve Sequinha Dá pra encarar Estradão Né? Mas é um tênis de asfalto Tênis que foi desenhado Desenvolvido pra asfalto Tá? Esse foi o review Do Nike Zoomfly 4 Valeu? Até o próximo vídeo Espero que tenha gostado Se curtiu Deixa um like E comenta aí o que tu achou O que tu acha de tênis de placa de carbono Essa é a pergunta do dia O que você acha da placa de carbono nos tênis? Deixa aí nos comentários pra gente saber Tá? Valeu? Até o próximo Tchau